Salve, pesada! Tudo beleza? Como é que vocês estão? Espero que não esteja muito bem e bora pra mais um vídeo do Fazendo a Fazenda no Farm Simulator 22. No outro vídeo eu tinha começado a plantar aqui, mas não tinha acabado. O serviço tá pela metade, como vocês podem ver. E hoje a gente vai finalizar esse serviço. Não sei se vocês curtem, mas eu vou trazer um vídeo aqui plantando todo esse campo. Espero que vocês curtam. Se não curtirem, deixa nos comentários aí uma ideia de como a gente pode fazer. Mas sei lá, cara. Já que eu vou trabalhar aqui, eu vou gastar meu tempo, eu vou gravar e vou subir pro canal e depois vocês deixem os comentários ali dizendo se vocês curtiram ou não. Combinado? Um grande abraço pra todo mundo aí que tá chegando aí, todo mundo que tá acompanhando a série. Um abraço bem apertado pra vocês por trás. E bora lá pra mais um vídeo aqui. E velho, o campo é pequeno, então acho que a gente vai dar umas 4, 5 passadas aqui e a gente já vai ter plantado praticamente todo o campo. Não vejo muita dificuldade esse campo aqui ainda. A gente não precisa nem contratar ajudante porque, cara, é bem pequeno. É rápido de se fazer. Então vou fazer mais esse videozinho aí pra vocês. E aí, meu? Vocês tão gostando da série? Eu tô gostando, cara, de fazer isso que importa. Pelo menos pra mim, né? Tô gostando bastante. Tô aprendendo bastante. Não sou especialista de Farm Simulator 22. Mas tô curtindo. É algo que eu tô gostando bastante aí. Então espero que vocês também tenham curtindo. E aí a gente vai fazendo isso aqui junto. O que que eu tô pensando aí? Depois de colher esse trigo, cara, que aí tem os dois campos, acho que vai dar uma safrinha grande. Eu vou plantar soja nesses dois campos de novo, cara. Por quê? Aí, como eu não tenho grana pra tá comprando coledeira ainda, eu posso alugar e eu pago um aluguel só e a gente tem máquina pra trabalhar nos dois campos, né? Nas duas safras. E geralmente a soja é o que mais rende, né? Porque tem um preço bom. Ela dá bastante. Dá bastante é complicado, né? Ela rende bastante, né? Tchau, desculpa aí. Tô meio podre aqui da gripe. Pesteado, cara. Frio pra caramba aqui no sul. Frio e calor, né? Então, é complicado. E aí, voltando aqui, cara. A ideia é plantar soja, porque eu acho que vai dar uma safra boa e vai render bastante. E aí a gente pode sair do buraco do prejuízo, das dívidas, dos empréstimos bancários, dos agiotas, do dinheiro emprestado com o tio, com a tia, com o vô, com a avó. A gente pediu dinheiro pra todo mundo pra começar comprando essa terra aqui, né? Mas, eu espero que com o trabalho duro aí no campo, a gente consiga sair dessa vida de inadimplentes, de devedores, né? De caloteiro, resumindo assim. E aí, depois, eu quero botar, cara. Quero comprar um outro campo aqui perto. Talvez ali o 22, o 23, o 24. Sinceramente, não sei qual, tá? Pra gente poder expandir um pouco aqui a nossa plantação. E eu queria botar algumas galinhas também, tá? Porque ovo rende bastante. Ovo rende bastante, isso aí. E a gente não tem nenhum... Nada que esteja produzindo aqui durante o inverno. Talvez, eu tava pensando até em botar algumas abelhas pra ter mel. Enfim, botar algo diferente, tá? E eu queria algumas estufas também, só que eu não tenho espaço aqui. O espaço desse mapa aqui, ele é bem reduzido. Principalmente porque eu comprei aqui, onde é uma sedezinha, né? Já pronta. E aí, a gente fica com o espaço bem reduzido aqui pra colocar as coisas além desses dois campos. Então, talvez eu compre um outro campo ali pra gente fazer alguma coisa diferente. Ou talvez também a gente compre algo longe desses dois campos aqui e faça uma sede nova, né? E aí a gente bota os galpões que a gente quer. A gente faz como a gente acha melhor. Essa é uma outra ideia que eu tenho aqui. E aí, conto com a ajuda de vocês. Podem deixar nos comentários aí o que vocês acham que seria melhor pra nossa série. Se vocês deixarem um comentário aí, eu vou agradecer. Porque vai ajudar a gente a tomar essa decisão. Como a decisão não tá tomada ainda, né? A gente pode mudar. E aí, esse campo aqui é pequeno, não é muito grande. Talvez a gente fique aqui e só deixe os maquinários aqui, os silos. Aqui é onde esses dois campos a gente pode botar as estufas. Não sei, enfim. Tô estudando. Tô estudando, só que eu sou burro pra caramba. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Pra gente escolher o que é melhor pra nossa fazenda. E, cara, eu precisava comprar um segundo trator. Esse trator aqui tá bom. Tá tocando toda a nossa fazenda. Tá fazendo de tudo. Só que, velho, é muito ruim a gente não poder estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É muito demorado, velho. Você não tem noção. Porque, assim, enquanto eu estivesse plantando aqui, eu podia estar alimentando as vacas. Deixava um trabalhador aqui, um empregado. Pegava um peão. E eu tava fazendo outra coisa. Tava rendendo dinheiro de uma outra forma. E, assim, cara, eu só tenho um trator. Eu não tenho como fazer isso. Isso aí acaba dificultando muito a nossa gameplay. Mas eu entendo também que traz uma realidade gigante pra gameplay. Que realmente é o que o trabalhador tem quando ele tá começando a vida no campo, né? Às vezes nem o trator tem. Então a gente já tem um trator e já tem terra. Então a gente já tá faceiro. Feliz da vida com isso. Mas eu, quando tiver dinheiro sobrando... A gente tá com 3 mil só. Quando tiver dinheiro sobrando... Acho que eu vou comprar um tratorzinho médio. Porque daí eu vejo que tem vários serviços como buscar água ali. Que a gente demora bastante. Porque tem que subir a lomba ali. A lomba do seu Zé. A gente acaba demorando muito. Porque a potência aqui do John Deere não é muito forte, né? E aí ela acaba ficando um trabalhinho chato. E aí se a gente tiver um trator um pouco mais forte. A gente pode fazer esse trabalho bem mais rápido. E entregar um resultado muito melhor. E aí a gente já fechou aqui a nossa plantação por hoje. Vamos dar uma olhada. Como é que ficou o campo. Olha. Erva daninha. Precisa de capina ainda. Mas eu tinha capinado essa porqueira toda, cara. No último vídeo. Puxa vida. Precisa de... Rolagem. Vamos ter que dar uma rolada agora, gurizada. A gente plantou o trigo. Agora a gente dá uma roladinha. Vocês gostam? Olha esses bichos comendo meu trigo. Que eu acabei de plantar aqui. Esse mano daqui, ó. Seus sem vergonha. Ah, pegar a minha espingarda e sentar-lhe o dedo nesses bichos. Fazer eles... Eles chorar. Ah, tem essa pontinha aqui que eu não plantei. Deixa eu pegar lá o... O John Deerzão. E vamos chegar lá naquela pontinha. Sinceramente, eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas... A gente vai conseguir plantar até as berbelas lá desse campo. Eu quero produzindo 100% esse campo aqui. Será que aqui tá plantada essa pontinha? Se não tiver, eu vou passar de novo. Pra gente ter. Tá bem. Tá plantado sim. Não precisa passar. E aí, lá na ponteira, lá eu quero... Pô, eu vou bater ali na cerca. Mas tô nem ali. Tô nem aí. Sinceramente, vai ser difícil de plantar aqui. Porque, olha... Pra dar ré com esse trem aqui. É uma... Engronha. Nem cabe ali no campo. Mas tá bom. A gente conseguiu plantar o cantinho. E aí, já era. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver. Tá tudo plantado. Trigo. E aí, mais esse trigo aqui também. Olha ali os bichos. Sai daqui, ô sem vergonha. E aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou dar essa rolada aqui no campo. Um abraço pra vocês. Se cuidem. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.